Olá, o governo agora já está no ar. Hoje e amanhã, agências da Caixa abrem para garantir o pagamento do auxílio emergencial. Luciana Colares de Holanda. Todas as agências da Caixa em todo o país estão abertas nesta sexta pós-feriado. O cronograma de saques segue normalmente. Hoje é o dia das pessoas que nasceram em novembro sacar ou transferir a segunda parcela do benefício. Lembrando que isso só vale para quem recebeu a primeira parcela até 30 de abril. Neste sábado, 680 agências da Caixa em todo o país vão abrir para pagar quem nasceu em dezembro. O último balanço mostra que 58 milhões e 600 mil beneficiários já receberam as duas parcelas do auxílio emergencial. E foram pagos um total de 76 bilhões e 600 milhões de reais. Luciana Colares de Holanda para o Governo Agora. Crédito com garantia do governo para ajudar pequenos negócios a passarem pela pandemia. Quase 16 bilhões de reais em crédito vão ser destinados para micro e pequenas empresas. Para que os recursos sejam utilizados pelas micro e pequenas empresas, a Receita Federal iniciou nesta quarta-feira o envio inédito de comunicados a 4 milhões 580 mil empreendedores. O valor do crédito é baseado nas informações prestadas pelas empresas à Receita Federal no ano de 2019. Quem não entregou a declaração não tem direito de receber o crédito. Um reconhecimento de que o crédito está direcionado àquelas empresas que de fato cumpriram com a sua obrigação tributária em 2019 de entregar regularmente suas declarações. Tem direito à linha de crédito. Microempresas que tenham receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil reais. E pequenas empresas cuja renda seja acima de 360 mil até 4 milhões e 800 mil reais no ano. O Banco do Brasil é o gestor do Fundo Garantidor de Operações, o FGO. Os quase 16 bilhões de reais disponibilizados pelo governo já estão no fundo e serão repassados às instituições financeiras assim que o cliente fizer o pedido de crédito. Nós podemos estar retomando a economia com maior desenvoltura comercial, com maior apoio do governo federal para esse segmento tão importante para a economia que é a micro e a empresa de pequeno porte. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.